E aí gente, beleza? Aqui é o João hoje. E bom, a gente vai conversando nessa série de Pokémon Dreams. E bom, já queria dar um aviso, eu ouvi que vocês falaram pra mim pegar outro Pokémon tipo água, alguns falaram pra pegar, quer dizer, falaram pra mim usar o Eevee Dragão e pegar outro tipo água, e alguns outros falaram pra pegar um Vaporium e pegar um tipo dragão, mas a maioria falou que era tipo dragão mesmo. Então primeiro vamos ver aqui como tem a equipe, não mudou nada. E mano, eu não sei muito bem se deu pra ver, mas a Kierlyph é fêmea, que tinha gente falando que era melhor evoluir pra Galaid. Mas mano, acho que pelo menos aqui, só o, quer dizer, tem só algum assunto que a Kierlyph evolui pra Galaid. Mas é bem estranho, querendo ou não é bem estranho. A maioria tá na faixa etária no nível 28, quer dizer, nível 30, 30 pra mais, sabe? Menos a Kierlyph, então nosso objetivo nesse Lodge é evoluir ela. E também comprar Downstone, né velho, que vai evoluir nosso Eevee pro Eevee Dragão. Então, tá bom, vamos pegar aqui embaixo, Downstone, e tá aqui velho, Eevee pode virar um dragão agora. Então, ok, já que vocês falaram, vamos usar o Eevee Shine Dragão, hein mano. Então, tomara que eu não me arrependa, porque eu posso tanto ter um Umbreon quanto ter outra coisa assim, mas... Eles falaram que é bom? Então, ah, eu fiz errado, eu coloquei o contrário, mano. Ah, beleza, pô, é a Duskstone, nossa, tava 100% errado, hein mano. Então, bom, vocês podem ver que o layout deu uma mudada, eu não sei se eu coloquei a cena da evolução, porque agora foi meio curto. Mas beleza, agora temos um Dracon, como vocês sabem, vai aprender o Twister. E agora ele é Special, então, eu vou tirar o Refresh mesmo, que nem aquela vez. Então, agora nosso próximo objetivo, além de evoluir a Kirlia, é pegar um Pokémon do tipo Água. Então, vamos ver aqui como é que tá os status, né mano, 100% e 2 de Special, mano, muito bom. Marvel Scale, vamos ver se eu tenho um TM bom aqui pra ele, velho, eu acho que isso vai ser muito bom pra nós. Então, beleza, tem o Calm Mind, eu já posso colocar... Ah, já tem... Ah, ele aprende, mano, que bom. Então, acho que eu vou tirar o COVID já, né mano. Beleza, hum... Deixa eu ver mais o que ele pode aprender. Ou sei lá, o que eu acho que ele pode aprender, que seria bom pra ajudar. É, que muita coisa não, então... Nosso próximo objetivo também é upar ele. E também é... Eu vi uma coisa... É, teve uma coisa que eu não vi. Se você falar com esses aqui, você vai ganhar o quê? E tem Finder. E mais uma coisa que eu esqueci, é Power Glove. Uou, isso é uma referência, apenas um show? Eu não sei, cara, cadê? Que Power Glove é idêntico, mano, é a mesma coisa, apenas um show, velho. O que isso aqui faz? Por enquanto, nada. Eu vim no canal do Psycho, então... É... O cara ajuda sempre. Então... Tá bom. Agora eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir. É... Na verdade, eu sei sim, porque eu vi lá também. Então a gente tem que voltar pra primeira cidade do jogo. Que lá vai acontecer algumas coisas. Eu vou mostrar o caminho, porque... Nem eu sei o caminho. Então... Ah, é verdade, esqueci também de deixar aquele na frente, né mano. Porque eu dei um reset ali. Senão a gente ia ter o Sylveon. Então... Tá bom. É... Deixa eu passar aqui no centro do Pokémon, né mano. Eu acho que vai ser uma boa pra gente. Então acho que é só a gente descer aqui tudo, né velho. Acho que isso vai ajudar bastante. Ué, eu não tinha batalhado aqui ainda. Ok, né mano. Então... Mano, até... Agora que eu percebi, velho, que a gente não tem nenhum ataque psíquico com a Kirlia, velho. Tá, tá bom. Então Meowstic, Meowstic é perigoso, hein mano. Então vamos usar isso aqui. Um Medical Leaf? Quase, hein mano. Quase o caramba. Deu muito pouco dano. Tá bom. Acho que... Quem tá pior nessa situação? Meowstic? Não sei. Mas nível 29? Então... Acho que é só a gente descer aqui, né velho. Não sei. É, beleza. Eu acho que eu vou batalhar com todo mundo aqui então e já volto. Ah, ok. Eu não sabia que já tava liberado pra gente passar. Então aqui... É verdade. Ah, aqui. Beleza. Então acho que a gente vai ter que batalhar com ele agora, né mano. Então... Beleza, vamos batalhar com o Furlan com meus pokémon meio ferrados. Então, você teve mais aquela batalha mesmo? Então, beleza. É... Ok. Bora batalhar contra o Furlan, então. Mano, eu gostei bastante aqui da entrada de batalha. Ah, ainda eu tô curado? Não, eu não perdi vida. Acho que eu não tava curado dos PP mesmo. Então, vamos levar geral no Medical Leaf, mano. Vai ser muito bom, porque o Drink is tá quase que sem PP. Então vai, acerta. Quase, hein mano. Quase levou. Vai, Drink is mesmo. Porque é Stab, né mano? Hum, bosta. Mano, eu não entendo. Tem uns ataques que são Special, mas tipo, eles batem físico. Isso é estranho. Tá, então... Agora é bem simples o que a gente tem que fazer. Acabou de aprender Flame Charge. Vamos lá, né mano? Pra aumentar um pouco nossa Speed também. Meu Deus do céu. Mas quase que me leva. Tá, o jogo aí tá dando uma lagada, porque... Vocês sabem que velocidade de 8 aqui não combina muito. Tô usando porque eu tô meio... Eu acho que é um pouquinho melhor. Deixar um pouco melhor pra ficar mais rápido, sabe? Então, tá bom. Silvion agora. Eu ia colocar o Drickion, mas é bem nada a ver isso. Então, High Horse Power, se eu não falasse antes, né? Beleza, aí... Nossa, que animação maneira, né mano? Horse Power. Poder do Cavalo. Então, beleza. Aqui é nível 30. Vai evoluir. Quer aprender Psyc, mano? Primeiro ataque psíquico bom que vai aprender é o Psyc, né mano? Então, falando isso, já vai evoluir também, né mano? Velho, é normal o celular que tem o Game Launcher, colocar aquele negócio azul do lado do nada. Mas tá aí, mano. Que ele vai evoluir. E se eu pensei que estiverem ouvindo o barulho do gatilho, é porque... Ele faz um barulho mesmo. É bem chatinho. Mas, pelo menos agora temos a Gardevoir, mano. Gardevoir da mana God, né velho? God do Fear, né mano? Então... Beleza, só que ele agora é uma Gardevoir. Legal. Então, acho que eu tenho uns 100 Pokémon por aqui, velho. Tem que ter, né mano? Então, vocês sabem que a gente ganha uma bicicleta só de falar com o Furlan mesmo. Então... Tá bom. Se eu tivesse pegado outro inicial, eu até tentaria pegar o Larvesta, velho. Mas... O inicial... Inicial entre aspas, né? Foi o... Sindacuil. Então... Ok. É, eu sou o que... Ah, Ciclin Road. Beleza. Vamos primeiro no 100 Pokémon, mano. Porque você me deixou bem ferradinho, né velho? Então, ó. Aqui embaixo tem até um ginásio aqui. Eu acho que eu já fiz ginásio, né mano? É o do tipo planta, né? Ah, vamos ver aqui. É o... Ah não, é do tipo inseto. É, eu confundi. Mas eu acho que agora é só vir aqui pelos lados? Não. É aqui por baixo, né velho? É... Também não sei. Ok. Onde é que fica Ciclin Road, bro? Ahn... Eu não faço a mínima ideia. Ok. Ahn... Deve estar num lugar muito nada a ver que eu... Tipo, eu tenho certeza que eu já vi. Mas eu não tô lembrando. Então, deve ser aqui desse lado, velho. Sei lá. Alguma coisa assim. Então, eu vou deixar o Dracon na frente também, né velho? Porque... Vamos mostrar ele um pouco, né? O Kulava também tá quase evoluindo. Então, tá bom. Eu não faço ideia de onde a gente tá indo. Mas eu acho que é por aqui. Beleza. Central e City. Ah, essa é a cidade que a gente começou, né velho? Pode crer. Inclusive, isso aqui é um ovo... Ah, é verdade, né mano? Será que eu posso aprender um ovo bom com o Dracon, mano? Vamos ver Dragon Dance. Poderia ajudar, mas não vai ajudar por enquanto. Dragon Breath, velho. Ainda mais porque ele é físico, né mano? Quer dizer, é special. Então, a gente vai tirar aqui o Twister. Vai ajudar bastante a gente, hein mano? Então, vamos tentar... Vamos ver o que o Sercock aprendeu ou vai deixar de aprender, mano? Ah, tá bom. É só os terrenos, eu acho. Beleza. E os outros aqui? Ele aqui é só aquelas coisas mesmo, né mano? Dragon Rage pode ajudar a gente por enquanto, que no começo é bem apelão. E o Kulava, velho? Será que tem um Flamethrower aí, mano? Não tem nada, não. Então, beleza. Eu não quero mais aprender nada, não. Quer dizer, tentar aprender. E agora dá pra passar, mano. Então, é automático. Ele vai descendo. Então, tá bom. Eu quero pegar alguns itens. Ah, tá bom. Esse é o que era item, essas Pokébolas. Quer dizer, parece Pokébola. Então, não vou batalhar por agora, não. Talvez eu venha aqui depois. Mas, mano, tem coisa aqui do lado? Não. Então, bora descer tudo, né mano? E aqui, tem coisa? Não. Então, bora descer. Eu não gosto muito de usar a Bike, como vocês sabem. Ahn, cadê aqui? Ab-cycle. Beleza. Então, mano. Aqui tem lugar pra capturar Magikarp, será, hein mano? Ó, tem Magikarp aqui, velho. Eu falei aí se vocês querem que eu use um Gyros nessa jornada, mano. Então, eu tenho uma Quick Ball. Não sei, mano. Então, vamos no Integrate Ball mesmo? É, pegamos. Se ficar, é muito bom. Se estiver vindo com Naturi boa, melhor ainda. Ficou? Eu acho que eu falei meio um delay. Vamos ver. Vamos ver o Quirk, mano. Eu com mais Special. Esse é um pouquinho perigoso. Então, no próximo 100 Pokémon eu vou largar esse bicho. Então, bora batalhar. Beleza. Vocês podem estar estranhando aqui. Mas agora vai acontecer uma coisa. Coelho Lava vai evoluir, mano. Esse episódio aqui é um festival de evolução, velho. Muito da hora, né, velho? Tá. Então, tá aí. Vai evoluir. Vamos ter um Typhlosion nesse episódio, velho. Vai ser muito legal, mano. Será, velho, que vai ser um ótimo Pokémon como eu acho que vai ser? Não sei. Mas eu quero logo tirar esse... Na verdade, eu vou tirar esse Magikarp da equipe agora, velho. Porque senão eu vou ficar só perdendo XP, né, mano? Então, eu vou dar uma salvada antes de tentar pegar outro. Então, vou subir isso aqui tudo e já volto. Beleza. Hora de tentar pegar mais Magikarp, mano. Então, eu não sei nem se vocês querem que eu use mais. Se aparecer um Febas também. Vai ser muito bom pra nossa equipe. Então, eu vou tentar capturar alguns. Eu tenho um pouco de medo da minha vida, às vezes. Mano, eu não tenho certeza, velho. Porque ele veio com bastante defesa, bastante velocidade e bastante ataque, velho. Eu sei que ele vem com uma Natura que ele diminui a Speed. Mas eu acho que isso dá pra treinar. Eu vou ver se esse Swift Swing vai deixar ele Moxie depois. Olha, não que Intimidate seja ruim. Mas Moxie é muito melhor. Mas mesmo assim, né, mano. Vamos ficar com esse Magikarp mesmo. Então, a gente deve ter aparecido no layout. Vocês devem ter visto antes. Mas mesmo assim, né, mano. Eu sei que eu posso trocar depois. Qualquer coisa, eu tenho um pouquinho de paciência, né, velho. Então, é uma TM aqui, mano. Olha, tem uma Berry aqui embaixo também, mano. Olha um Drubbing aí, mano. Drubbing é legal. Então, é uma Citrus Berry. Citrus Berry é bom. Então, mano, eu queria logo ter o Surf. Olha, um Dratini. Legal, vamos dar um super efetivo nele. Small Thin. Não lembra... Ah, tá, lembrei agora desse bicho. É tipo a água lá que apareceu. Então, eu também poderia ser uma das opções, né, mano. Então, chegando numa cidade nova. Isso é muito bom. E já tá quase acabando o vídeo também, né, mano. Quase 10 minutos. Ou mais de 10 minutos, não sei. Então, ó, essa aqui é a que é batalhar? Ah, sim. Então, bora batalhar. Tá, é Rosélia. Vamos de Calm Mind, né, mano. Calm Mind, Toxic Spikes. Não, não é nenhum problema. Então, mano, esse bicho é muito apelão, velho. Ainda mais com esse golpe, né, mano. Então, ó, Sercock nível 35. Aprender Barrier, mano. Barrier pode ajudar bastante. Mas meu moveset tá muito bom, velho. É triste, mano. Eu vou ter que tirar o Leaf Tornado, velho, vai. Eu sei que é mais forte que o Medical Leaf, mas... Temos que fazer sacrifício nessa vida, às vezes. Então... Ok, conseguimos nível 36 com ele, né, mano. Gardevoir nível 31, Magikarp nível 22 e vai evoluir. Então... Beleza. Eu acho que ele não vai aprender o Bite, mas eu posso voltar lá em cima pra ele... Reaprender, né, mano. É reaprender entre aspas, né. Então... Velho, tá aí, Garaduzão. Eu não sei se vai ser ele o nosso Pokémon tipo água. Mas, por enquanto, é o nosso Pokémon tipo água provisório. Eu sei que ele é muito bom. Então, se ele não aprender Bite agora, eu volto lá depois. E vamos ver, aprendeu. Muito bom. Então, eu ganhei um tema em 63, mano. Muito obrigado. Então... Por momento, nossa equipe tá completa. Quase que 100% evoluída. Então, vamos ver aqui. É... 66 de ataque, mano. Deve ter vindo com 31 de V, então, hein, mano. Então... Ó, tem uma coisa aqui. Tá aí, aí. Eu tenho que falar com algum de vocês específico? Não sei. Mas, ó. Eu tenho um ginásio aqui, velho. Tá bom. Ele vai ficar pro próximo episódio. Mas, vamos falar aqui. Ó, a mulher da do... Do... Das parts, né, velho. Então, ok. Eu acho que ele vai fazer uma... Uma... A cobracia. Exatamente. Exatamente. Acrobacia. Tá bom? Então... A cobracia. É de ferrar, hein, mano. Então, bem que a gente poderia batalhar, velho. Eu queria fazer o episódio mais longo, mano. Só que ninguém assiste, eu acho. Então, me falem aí. Se vocês querem, também tem um negócio da memória do meu celular, velho. Mas, é bom. Porque se... Pelo menos daria pra mim jogar bastante coisa aqui. Porque eu tô jogando só em vídeo. Tipo, só tô treinando em off, às vezes, ainda. Eu ainda tenho que treinar no Pokémon... Ó, vou bater contra esse cara no Vultwide, tipo, pós-game. Então... Ó... Ah, é o Professor Conifer. Legal. Tá aí, tem no Buggy. Então, vamos de Dragon Breath mesmo. Levou. Agora, Delibird. Ah, Typhlosion. Vamos lá. Ember, né, mano? Acho que o Ember já leva. Ember, basta. E um Bayleaf, né, mano? Vamos humilhar ele, velho? Não, porque senão a gente vai morrer. Então... Tá bom, né, mano? O Bayleaf, isso é bem fraquinho, mano. É muito fraco, mano. Pelo amor de Deus. Tá, então é o Gamow Fly, velho. Que bom, mano. Então, pelo menos isso. Será que aquele Power Glove serve pra alguma coisa do tipo? Seu Power Glove... Não. Eu acho que não. Ou será que é daquele mesmo estilo do... Eu não sei. Ninguém aqui aprende Fly, né, mano? A gente teria que testar, velho. Mas deixa eu ver aqui em cima. É Fly. Hum, ninguém aprende mesmo. Mas bem que o Dracon tem asa, velho. Faria sentido, pelo menos, ele aprender. Eu não tenho nenhum Pokémon aqui que aprenda Fly, né? Hum, não. Eu até... Ah, ele tem Cherry Berry, mano. Isso é muito bom. Tá, então depois eu vou tentar pegar algum Pokémon que aprenda Fly e usar games no geral, né, mano? Porque... A gente aprende isso a alguma hora. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E o ginásio está liberado. Vamos ver aqui. É Herbert, The Regent, Botan... É, deve ser tipo planta esse ginásio, né? Quase certeza. Então, pro próximo vídeo nós vamos fazer o ginásio do tipo planta. Então, falou. Tchau, tchau.